Tudo bem. Qual a alternativa completa o diagrama apresentado? Então nós temos aqui quatro figuras, aparentemente iguais, em que só se mudam os números dentro delas. E as opções 16, 18, 23, 36, 76. Bem, vamos aqui observar o seguinte. Trata-se de uma questão que nós temos que ter uma lei de formação, um padrão lógico, um critério de lógica, ou uma regra de formação do padrão sequencial. Vamos aqui observar uma 1. Nós temos aqui internamente os números 7, 15, 38, interrogação dentro dessa circunferência que está dentro de um outro quadrado, um retângulo grande. E essas figuras possuem suas conformações simétricas, como se observa aqui. Mas isso aqui não é o x da questão. O x da questão são esses números que estão aqui. Nós temos que encontrar relações entre eles e que a gente consiga encontrar um padrão sequencial. Por exemplo, normalmente nesse tipo de questão a gente trabalha com o número que está aqui no centro, esse 7. O que seria esse 7? Possivelmente ele é uma composição dos números que estão aqui ao lado dele, que seriam 3, 4 e 5. Poderiam ser uma soma, subtrações, multiplicações, divisões, média geométrica, um número ser igual a soma de dois ou outros, não sei. Vamos tentar aqui, se eu somar aqui, 3, 4 dá 7, opa, deu igual a 7, já é um indicativo. E 5 daria 12, se eu somar, 8 mais 3 já não dá 15, como 3 e 4 deu 7. Nessa última aqui, 7 mais 6 dá 13, e isso tem 38, não é? Mas se a gente observar com bastante calma, vamos ver o seguinte, olha. 5 menos 4 mais 3, 5 menos 4 dá 1, mais 3 daria 4, não é? Olha aqui, 3 vezes 4 daria 12, 12 menos 5 dá 7, opa, pode ser que seja isso. Então vamos aqui verificar, olha bem aqui, 3 vezes 4 menos 5 dá 7, isso para a primeira figura. Para a segunda figura, vamos ver se a mesma lei vale, 8 vezes 3 daria 24, 24 menos 9 dá 15, opa, Talvez dê certo isso aqui, então para a segunda figura seria este daqui, não é? 8 vezes 3 menos 9, que isso aqui daria igual a 15. Vamos então para a terceira figura, 7 vezes 6, 42 menos o 4 aqui de cima dá 38. Também essa sequência é válida, essa lei de formação, 7 vezes 6, não é? Que seria isso aqui, 7 vezes 6 menos 4, que dá 38, 7 vezes 6 dá 42. Então foi válido, então seria a mesma regra de formação, que é válida para a primeira figura, É válida para a segunda e é válida para a terceira figura. Vamos aplicar então na quarta figura, que é esta. Então 7 vezes 3, 21, 21 menos 5, daria quanto? Daria quanto? 16, não é? Que seria o nosso ponto de interrogação. O nosso ponto de interrogação então é 7 vezes 3, 21, menos 15 igual a 16, que seria exatamente o nosso ponto de interrogação, que seria o item A. Perfeito, é uma questão bastante interessante. Grato, amigo!